Abre a janela querida Venha ver o luar cor de prata Vem ouvir esse som do meu pinho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Desprezando quem é teu amor Quem tu amas de ti nem se lembra Quem te quer você não dá valor Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca te esqueça Tudo aquilo que você jurou Pois quem falta com o juramento Com o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Abre a janela quer ser Abre a janela quer